Com a chegada do dia 2 de novembro, os cemitérios municipais de Cruzeiros do Sul recebem recapiamento nas suas estruturas internas e externas. Conversamos com o secretário Igor Neves, secretário municipal de meio ambiente, que nos explicou como que acontece essa periodicidade da limpeza e quais as ações que estão sendo programadas. É importante a gente informar para a população cruzeirense que nós temos um total de 13 cemitérios. Três no perímetro urbano e os outros dez distribuídos na zona rural. Principalmente localizado nas vilas. Especificamente aqui no cemitério municipal Jardim da Paz e no São João Batista, nós estamos fazendo algumas ações que envolvem principalmente limpeza, reforma, manutenção e revitalização de todo o espaço. O objetivo nosso é para que justamente a população, as pessoas que virem aqui visitar e estar prestando suas homenagens aos seus entes queridos, que venham professar sua fé, eles possam estar se deparando com um local limpo, organizado, racional e mais humanizado. E foi isso que nós nos propomos nessa gestão do prefeito Zequinha Lima. Ainda no ano de 2021, no primeiro ano de gestão, nós fizemos toda a revitalização do espaço. Nós colocamos para funcionar a Capela Jardim da Paz, onde é um local que é muito utilizado principalmente para a parte fúnebre mesmo. algum velório que ocorre aí nesse espaço. E hoje vocês podem estar visualizando justamente isso. Além de limpeza, revitalização do espaço, estima-se que nós podemos estar recebendo até o dia 2 de novembro, data alusiva ao dia dos finados, pelo menos 20 mil pessoas que estarão vindo professar sua fé, que estarão vindo justamente prestar suas homenagens aos seus entes queridos. E o que eles vão se deparar e ver é um local mais limpo, mais organizado, para que eles tenham esse desejo de poder estar encontrando um ambiente salubre e que se sintam confortáveis aqui nesse espaço. Cada 45 dias, nossa equipe de limpeza está aqui fazendo o serviço de limpeza. Alguns serviços de reparo e de manutenção nos túmulos, eles também são feitos com alguma frequência ou necessidade que acontece de alguma demanda que possa surgir. Mas é importante a gente dizer que ainda esse serviço de manutenção dos túmulos não é uma obrigatoriedade do poder público, é de responsabilidade do ente, de quem construiu o túmulo. Mas ainda assim, para não dar um aspecto de abandono, a gente faz esse serviço para a gente ter o espaço durante todo o ano, garantir essa perenidade de limpeza e de um ambiente mais agradável. O serviço de limpeza dos cemitérios é comum e igual a todos os outros serviços de limpeza, das praças, dos logradouros, dos locais públicos. Todo material que é proveniente, que é o entulho proveniente de poda, de capina, de roçagem, ele é destinado ao terro controlado. E aquele material que é considerado um resíduo domiciliar, também com destinação para lá, mas coletado de uma outra forma e transportado através dos nossos caminhos coletores. mas hoje o que vocês podem estar presenciando é que durante todo o ano a gente recebe populares e que não há reclamação. É um serviço frequente que a gente procura estar oferecendo para a sociedade para que possa até parecer uma figura de linguagem, mas que o nosso objetivo é dar vida a este espaço. Então, é um serviço frequente que a gente procura estar oferecendo para a sociedade.